Eu descobri a fonte das maquiagens, uma distribuidora gigante para você ganhar dinheiro. Eles liberaram condições especiais. Eu vou subir lá no galpão para mostrar para vocês com mais detalhes. É a oportunidade de um ano para você ganhar dinheiro, gente. Isso aqui é com exclusividade. Nunca foi visto antes que o YouTube, vem. A partir de R$ 2,50. R$ 2,50. Você vai investir em batom mate, pessoal. Lipstick. Olha o que você vai levar na sua loja. Atenção você que vai trabalhar na Shopee, no Mercado Livre, Xen. Gente, com R$ 100 já é possível você iniciar o seu negócio. Eu vou até passar aqui. É muito top, gente. Eu faço bastante espuma mesmo porque eu gosto de mostrar a realidade, né, Francisco? Aqui é produto campeão de venda. R$ 1,80. É apenas isso que você vai investir em um produto campeão que você vai excluir de ganhar dinheiro. Olha só, pessoal. Eu estou aqui na região da 25 de março. Vou revelar para você o segredo que ninguém te conta. Onde comprar maquiagem direto do distribuidor. A partir de R$ 100, você já pode investir nas melhores marcas. Você pode comprar para uso. Estou aqui na Galeria K, Rua Barões do Prá, número 163. Acompanhe, assista até o final, deixa um like, compartilha para um amigo. Comente aqui. Eu quero. Vem. Senhoras e senhores, eu apresento para você o grande atacadista Pram Makeup. Vem. Francisco, você quer começar apresentando o quê? Vamos apresentar as palhetas de sombras, hein? Top. Olha a apresentação do produto, ó. Nossa, tem bastante cores aqui, né, Francisco? Tem, bastante cores. Olha só, pessoal. Isso aqui, ó. Olha a qualidade do material. Francisco, o seu diferencial aqui que você vai ajudar a galera que está começando, não precisa comprar no box, né? Não, pode comprar. Você vai comprar variado. Variado. Fazer quanto para seguidores? Fora do box? R$ 21,00. R$ 21,00, pessoal. Olha só, paleta de sombras da Jasmine. Em detalhe, no box, se você quiser comprar, sai mais em conta, né, Francisco? Sai mais em conta. Temos essa daqui também da Jasmine, meio moranguinho. Olha só. Ela sai aqui por R$ 11,00. R$ 11,00, pessoal. Lembrando que você pode comprar fora do box, gente. Tem condições especiais no final do vídeo. Tenho essa daqui, ó, para R$ 9,50. R$ 9,50, pessoal. Entre em contato. Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário para você acessar o catálogo, gente. É milhares de maquiagens. Tanto para você revender e investindo pouco e lucrando muito ou no varejo. Olha só. Olha só aqui, ó, para R$ 11,50. R$ 11,50. Essa aí já é a paleta, qual marca? Febela, né? Febela. Febela, pessoal. Olha só. Maravilha. Maravilha. Você já é lançamento, né? Lançamento. Ó, quanto vai fazer? R$ 25,00? Faz R$ 22,00. R$ 22,00, pessoal. Está caindo o preço aqui, tá? Está caindo o preço. R$ 22,00. E detalhe, esse preço, Francisco, é fora do box, né? Fora do box. Tope. A partir de R$ 7,50. R$ 7,50, pessoal. Paleta, essa de sombras da Vivay, já vem com o espalhador. Quanto, Francisco? R$ 8,00. R$ 8,00, pessoal. Fora do box. Paleta neon, hein? Novidade, hein? Paleta neon, ó. Quanto você vai fazer? Uns R$ 10,00 ou não? A partir de R$ 9,50. R$ 9,50, pessoal. A gente vem vendendo aí até R$ 10,00, R$ 12,00. Bella Femme. Olha só, pessoal. Quanto, Francisco? Essa está R$ 12,00. R$ 12,00, pessoal. Batonzinho. A partir de R$ 2,50. Ó, R$ 2,50. R$ 0,50, você vai investir em batom mate, pessoal. Lipstick. Qual marca aqui é? Miss France, gente. R$ 6,50. R$ 6,50, tá? Miss Belly. Olha só, gente. Vou mostrar aqui para vocês, porque aqui na Fram Makeup não tem frescura, não. Vou abrir aqui, ó. Olha que você vai levar na sua loja. Atenção você que vai trabalhar na Shopee, no Mercado Livre, Shem. Gente, com R$ 100, já é possível você iniciar o seu negócio. A Fram Makeup, a distribuidora, vai liberar. Clique na descrição e no primeiro comentário para você já garantir o seu desconto, hein? No final do vídeo você vai saber. Olha esse. Quanto que eu... Batom da Vivay. Batom da Vivay Mate. Ah, não, pessoal. Eu gosto de abrir. Aqui não tem frescura, pessoal. Gente do céu. Olha isso. Olha isso, pessoal. Quanto que eu vou investir, Francisco? R$ 5,30. R$ 5,30, pessoal. Olha só. Batom líquido mate. Batom líquido mate da Vivay. Da Vivay. R$ 4,50. Ah, não dá para acreditar. Você vai fazer R$ 4,50? Olha só, pessoal. Batom Megalip da Vivay. O formato dele é de uma boca. É isso, Francisco? De uma boca. Ó, formato de boca. R$ 5,00. R$ 5,00, pessoal. Da Ruby Rose. Linha Mood Gloss Plump. Ó, produto top, pessoal. Isso aqui é só qualidade. As melhores marcas. R$ 9,50, pessoal. Preço fora de box. Ninguém faz isso para 25 de março e nem no braço. Corretivo da Jasmine com quatro tonalidades. Gente, marca top. Isso aqui você não vai ter dor de cabeça com os seus clientes, tá? É para ganhar dinheiro. Francisco, quanto que eu vou investir no corretivo, Francisco? R$ 8,00. R$ 8,00. Tem muitos produtos. Assista até o final porque você vai ganhar desconto. Se você pular o vídeo, você não vai saber o que você vai ganhar. Corretivo da Melu. Ó, pessoal. Ruby Rose Melu. Ó, linha Melu da Ruby Rose. Corretivo líquido. Aqui o homem tem. E com preço baixo. Olha só. Quanto que eu vou investir, meu amigo? Fala para mim. R$ 11,00. R$ 11,00, pessoal. Mostra mais, Francisco. Base da Febela. Ó, isso aqui, ó, é Smolt Feeling, tá? Quanto que eu vou investir, meu amigo Francisco? R$ 8,50. R$ 8,50. E ainda por cima você vai ganhar desconto, mas não pule o vídeo para você saber. Essa é a base da Jasmine. Quanto que eu vou investir, Francisco? R$ 8,50. R$ 8,50. Vocês estão vendo o box lacrado assim, mas é fora do box, tá? Que você vai poder comprar, beleza? Ó, cotorno. Normalmente o pessoal está vendendo aí em perna de R$ 18, R$ 17. Quanto que você vai fazer, Francisco? Esse R$ 15. R$ 15,00. Multiface da Vivay. Quanto que você vai fazer, Francisco? Esse R$ 13,00. Quanto que você vai fazer, meu amigo? Esse R$ 7,00. R$ 7,00. É da Macieira High Definition HD, beleza, pessoal? Chegou pó translúcido da Vivay. Olha só, pessoal. São os produtos campeões, gente. Não dá para acreditar. Isso aqui é para você ganhar dinheiro. Quanto que eu vou investir, meu amigo Francisco? R$ 6,00. R$ 6,00. É apenas isso. Ele é duo. Ele é um iluminador e bronzer. Francisco, quanto que eu vou investir nesse produto? Esse R$ 8,50. R$ 8,50. R$ 8,50. R$ 20,00. R$ 20,00. R$ 20,00, gente. Não dá para acreditar. Está tudo aqui que você consegue ganhar dependendo da sua região, da estratégia que você vai usar até mais de 400%. Iluminador da Belly Angel. Francisco, quanto é que você vai fazer a unidade? R$ 8,50. R$ 8,50, pessoal. Pó compacto da Jasmine, pessoal. Esse aqui é o Long Lasting. Olha só. Quanto é que você vai fazer, Francisco? R$ 6,50. R$ 6,50. Está aqui, ok? As tonalidades que você pode escolher. Delineador VIP da Vivay. R$ 6,00. Pessoal, olha só. Preço fora de box. Rímel colorido da Vivay, pessoal. Olha só. Todos os produtos campeões de venda, tá? Francisco, quanto que eu vou investir, meu amigo? Fala para mim. R$ 3,50. R$ 3,50. Imagina o lucro que você vai ter. É absurdo, pessoal. Link na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Rímel à prova d'água da Febella, pessoal. Esse aqui eu vejo por aí em torno de uns R$ 8,00 ou R$ 9,00. Quanto que você vai fazer? R$ 7,50. R$ 7,50. Primer da Jasmine. Pessoal, só para vocês sentirem a textura do produto, tá? Olha só. Olha como é consistente. R$ 7,50. Pessoal, isso aqui é de marca, tá? Quer ganhar dinheiro é com esse produto aqui. Tudo que tem na Fran Makeup vende muito. Este é um produto campeão, pessoal. Olha só. Máscara para cabelo da Febella. Gente, eu vou mostrar para vocês. É aonde você vai poder aplicar este efeito no cabelo. Gente, todo mundo procura esse produto. R$ 7,50. Lip Tint da Vivai. Todo mundo procura. Quanto que eu vou investir? R$ 4,90. Blush Charming da Jasmine, pessoal. Gente, é muitos produtos. Como vocês podem ver, estou mostrando esse em específico. Lá no fundo do vídeo tem muita variedade. Link na descrição e no primeiro comentário. Você vai ter acesso a milhares de maquiagens e acessórios. Francisco, quanto eu vou investir neste produto? R$ 6,50. R$ 6,50. É apenas isso que você vai investir. Francisco, quanto que eu vou investir neste produto? Body Glitter. Quanto? R$ 7,00. R$ 7,00. Pessoal, tudo produto campeão de venda. Atenção você que vai trabalhar no Mercado Livre, Chen, Shopee. Presta atenção. É oportunidade para ganhar dinheiro, gente. Olha só. Você que já está no ramo, sabe o que eu estou falando. Você que ainda não entrou, a Fran Makeup está liberando condição especial para você poder comprar fora do box. Batom líquido mate. Só que esse aqui é dois em um, não é, Francisco? Olha só, gente. Vou mostrar aqui para vocês, porque realmente são produtos campeões de venda. Quanto que eu vou investir, Francisco? Uns R$ 10,00? R$ 7,50. R$ 7,50, pessoal. Já vamos iniciar com Gloss Labial da Vivay Infantil, tá, pessoal? Olha a apresentação do produto. Isso aqui vende sozinho, gente. Francisco, quanto que eu vou investir? R$ 7,50. R$ 7,50, pessoal. Preço fora de box. Lip Gloss com Glitter da Vivay, beleza, pessoal? Olha só. Olha a apresentação, né? R$ 5,00, pessoal. E é da Vivay, é de marca. Mini Batom da Vivay. Olha só, pessoal. Olha isso. R$ 9,50. E vem com quantos? Seis tonalidades. Seis tonalidades. Lip Gloss da Febella Infantil. Gente, eu fiquei impressionado que o Francisco falou um negócio para mim aqui. Qual que é o diferencial do produto? Ele é um Gloss mágico. Ele vai dar cor. Ele é transparente e vai dando cor conforme o pH da pele. Nossa. Quanto que eu vou investir nesse aqui? R$ 6,50. R$ 6,50, gente. Aqui é tudo preço bom. Lip Balm e Lip Oil. Dois produtos em um único só. Olha só, gente. Aqui é o Lip Balm. É isso, Francisco? Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Olha só. Ele é estilo um roll-on, né? E aqui é o... É o Gloss. É o Gloss. Olha só, pessoal. Quanto é que você vai fazer, Francisco? R$ 8,00. R$ 8,00. Pessoal, isso aqui é produto para você ganhar dinheiro. Renato, eu quero comprar para uso. Você vai ter essa mesma oportunidade porque a Fran Makeup liberou essa condição especial para seguidores. Esse é o famoso batom moranguinho da Yves Beauty. Olha só, gente. Olha que top. Você já conhece esse produto e sabe do que eu estou falando. Você que não conhece, pode apostar que a venda é na certa. R$ 1,80. É apenas isso que você vai investir em um produto campeão que você vai explodir de ganhar dinheiro. Olha só, pessoal. Fazendo um produto campeão aqui da Frutilita. Batom infantil. Quanto que eu vou investir? Fala para mim, meu amigo Francisco. R$ 36,00 a caixa com R$ 24,00. R$ 36,00 a caixa com R$ 24,00 peças. É um mini batom princesa. Olha a variedade. Olha a apresentação, pessoal. A cartela dessa aqui você consegue lucrar muito. Francisco, quanto que eu vou investir em cada batom que sai dentro dessa caixa? R$ 1,38 a peça. R$ 1,38. Você vai investir em cada peça dentro desse pacotão, pessoal. Olha só que variedade dentro de um único produto. Quanto que eu vou investir, Francisco? R$ 11,00. R$ 11,00. O produto campeão de venda. Onde eu vou investir e não ter erro. Aqui na Fran Makeup todos os produtos vendem muito. Eu vou apresentar esta proposta para vocês da Fedela. Maquiagens infantil. Gente, esse produto aqui, olha isso. Olha isso, gente. Quanto que eu vou investir neste produto campeão de venda, Francisco? R$ 17,00. R$ 17,00, pessoal. É praticamente um estojo. Está completo. Sabonete líquido facial da minha make. Lembrando que nós estamos mostrando aqui para vocês. Tem mais marcas, ok? Eu vou até passar aqui. É muito top, gente. Eu faço bastante espuma mesmo que eu gosto de mostrar a realidade. É verdade, né, Francisco? Aqui é produto campeão de venda. Francisco, quanto que eu vou investir? Fala para mim. R$ 13,00. R$ 13,00. Pessoal, é apenas isso que você vai investir. Entre em contato. O link está na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. Ele é completo. Tudo que você precisar de maquiagens e acessórios, aqui você encontra direto do distribuidor. Eu nunca achei uma maleta dessa, pessoal. Maletinha infantil, olha só. Make up by Fens. Ou seja, pessoal, original, hein? Mostra aí, Francisco. Gente, olha que top o produto. Olha isso, pessoal. Gente, eu não acredito. Pissa para sobrancelha. R$ 10,00. Esse aqui, no caso, quanto? R$ 6,00. R$ 6,00. Que eu vou investir em um kit desse completo. R$ 42,00. R$ 42,00, pessoal. Chegou o grande momento do vídeo para você, seguidor, seguidora, vivendo de moda. Conseguir condições especiais exclusivas nunca vista antes neste canal e nem no YouTube. O Francisco, da Fran Make Up, liberou três condições especiais. A primeira, para quem é seguidor, vai poder comprar fora do boxe, é isso? Sim. O famoso atacarejo, o atacadinho. Para você que vai começar um negócio, até para uso. A segunda condição especial, mínimo de envio. Para você comprar na distribuidora Fran Make Up, é acima de R$ 400,00. Ele liberou para seguidores por quanto, Francisco? Por R$ 100,00. R$ 100,00. Pessoal, imagina só, com R$ 100,00 já é possível. Você dar o primeiro passo, iniciar com a sua liberdade financeira, até para uso, pessoal. É para ganhar dinheiro, gente. Não pode perder a sua oportunidade. E a terceira condição especial, você já ganhou. 5% de desconto, com investimentos acima de R$ 200,00. Gente, eu nunca vi nada igual. Nem na 25 de março, nem no Brás. Envia para todo o Brasil, ônibus, transportadores e correios? Sim. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo. Valeu. Até o próximo vídeo. Vem, gente. Vem, porque vocês vão gostar. Tchau, tchau.